Galo, 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 Galo E aí, massa atleticana, hoje tem Galo, hein? A partir das 9h30 da noite, o Atlético enfrenta o Fluminense pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e você, é claro, vai ficar por dentro de tudo acompanhando o Atlético nas redes sociais. Ontem, a TV Galo desembarcou aqui no Rio de Janeiro e teve a oportunidade de conversar com o Meia Johan, que vai falar um pouquinho da importância do confronto com o tricolor. É importantíssimo, a gente sabe que precisa fazer um bom jogo e buscar os três pontos, a gente almeja coisas grandes, então fazer um jogo consistente, buscar os três pontos, que é importantíssimo para a gente. O adversário aqui vem reagindo também no campeonato, também está brigando com o Libertadores, né? Sim, a gente sabe que é um time que vem fazendo bons jogos, que está tendo bons resultados, a gente tem que, como eu falei, fazer um jogo consistente, um jogo focado para buscar o melhor resultado, que é os três pontos para a gente. Quem acompanha o campeonato sabe que o estilo do Atlético não muda muito, né? Seja jogadorizante ou fora de casa, vai ser da mesma forma aqui no Rio de Janeiro, com aquela intensidade, controlando o jogo. É, acho que a forma de jogar a gente já tem ela bem desenhada, a gente já sabe que a gente vai fazer e não muda dentro ou fora de casa. Tentar se impor da melhor maneira, buscar o gol, buscar a intensidade que a gente sempre tem, para conseguir fazer esse jogo consistente, conseguir melhorar, conseguir evoluir e conseguir os três pontos que são importantes para o que a gente almeja ainda no brasileiro. A gente tem visto nas redes sociais uma corrente muito grande dos torcedores do Leticanos, acreditando ainda no título. Como é que vocês recebem isso? Qual é o sentimento dentro do grupo também? É, muito bom. A gente acredita também, sabe que não depende só da gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte, acreditar e buscar as vitórias até o final, e se der certo, se as coisas ocorreram da melhor maneira, seria algo extraordinário da forma que está, a gente conseguir essa virada e esse título, tem que acreditar junto com o torcedor, todos nós acreditamos e vamos buscar isso. E você já sabe, né, para acompanhar tudo sobre o dia a dia do Clube Atlético Mineiro, siga o Galo nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e também se inscreva, claro, no canal da TV Galo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho